Olá, meu nome é Mauricelio Silva, sou o consultor da máquina de cartão Samap e nesse vídeo eu vou responder uma dúvida muito simples mas que já foi alvo de xingamentos nos comentários de diversos vídeos meus mas antes de iniciar o vídeo, já te peço que se inscreva no canal, curta o vídeo vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link onde vocês conseguem comprar a Samap com um mega desconto e todos os meus contatos se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me contatar bem, vamos ao que interessa como vocês já perceberam pelo título desse vídeo a dúvida que eu mencionei lá no começo desse vídeo está relacionada à taxa da Samap se ela aumentou ou não, ou na verdade se ela aumenta ou não o que eu já posso confirmar para vocês logo de cara é que não as taxas da Samap não aumentaram e que também que não, que não existem previsões delas aumentarem só que essa dúvida ela acaba se tornando muito comum porque algumas pessoas que têm a maquininha percebem que em um determinado período a taxa é x e depois de determinado período a taxa começa a ser y isso acontece porque a Samap oferece uma taxa promocional de 1% no crédito à vista e no débito nos 3 primeiros meses de compra da maquininha então reforçando, a taxa é promocional e a Samap dá 1% no crédito à vista e no débito algumas pessoas chegaram a comentar no meu vídeo dizendo que a Samap está enganando que a Samap está falando mentira, que essa taxa não fala ela não fala sobre essa taxa e na verdade isso é uma inverdade lá no site da Samap, eu vou até deixar passando um videozinho aqui na tela para vocês verem assim que você compra a maquininha ela está de todo tamanho na primeira tela bem explicado falando que a taxa é promocional e é 1% no crédito à vista e no débito nesses 3 primeiros meses tá bem inclusive eu já vi pessoas que não são clientes Samap comentando no meu vídeo também falando que a Samap é mentirosa, que ela aumenta as taxas e como eu mencionei isso não acontece tá o que a Samap fez foi oferecer uma taxa para melhorar o produto para o cliente e de alguma forma algumas pessoas conseguiram reverter isso como algo negativo sendo que isso na verdade é algo positivo tá bem então assim, lembrando e eu vou reforçar mais uma vez eu sei que já falei isso várias vezes essa taxa é promocional, 1% no crédito à vista e débito lembrando é apenas para clientes novos se você já é cliente Samap ou Payleven comprar uma nova maquininha você não terá essa taxa enfim, muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento um beijo, um forte abraço e até a próxima!